Os atendimentos que estavam suspensos devido à pandemia foram retomados seguindo todo o protocolo sanitário. O Centro Universitário São Lucas oferece atendimento médico e ambulatorial em diversas especialidades gratuitamente. Nós retomamos em todas as áreas. Nós temos hoje consultórios na parte de ginecologia e obstetrícia, gestação de alto risco, inclusive. Temos a clínica do idoso, onde os pacientes de uma idade mais avançada têm a parte de atendimento. Temos a clínica médica, temos a gastroenterologia, temos a pneumologia e a cardiologia. Todos aqui dentro do campus. Nós temos aqui uma média de quase 30 consultórios já em funcionamento, atendendo toda a população. As consultas são realizadas de segunda a sexta-feira, em horários alternados, das 7h30 da manhã às 18h. O coordenador da clínica explica que o atendimento é feito via regulação pelo município e ainda através de agendamentos, por telefone ou presencialmente. Nós sabemos da dificuldade. Por exemplo, clínica pediatra exclusiva para pediatria, nós não temos. Nós já temos aqui para atender essas crianças. Do idoso também, é uma clínica especializada para atender o idoso. O idoso sabe que vem aqui, vai ter o atendimento dele, vai ter os exames dele. Então, isso é muito importante. Sabemos que a população, muitas delas, na sua maioria, não tem condição de pagar uma consulta particular. Mas aqui o atendimento é zero, não vai custar nada para eles, simplesmente é dirigir até as nossas unidades de saúde. A clínica médica foi inaugurada em agosto de 2019 pelo São Lucas, em conjunto com a coordenação do curso de medicina, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos do curso, em estágios supervisionados e ainda oferecer atendimento médico gratuito à comunidade. É uma experiência e tanto, bem importante. A gente já estava quatro anos aplicando só a teoria e agora a gente começa a atender de fato. A gente já tinha um contato, mas não era tanto. Acho que a responsabilidade aumentou. E é uma coisa muito boa. A gente aqui atende a população idosa, né? A parte da geriatria pela manhã. Uma novidade é que a clínica está oferecendo atendimento de fisioterapia respiratória para pacientes pós-COVID-19. O agendamento ocorre da mesma forma. A intenção é trazer o paciente para mais próximo da vida habitual que ele tinha antes da doença. Então a gente faz a recuperação de uma forma geral e minimizando a sequela que a doença possa ter deixado. E Lairiane aproveitou a oportunidade e trouxe o filho para a consulta com o clínico geral. Eu trouxe ele para o clínico geral para ele ser atendido, que tem um tempo que ele está sentindo dor no peito, né? E aí rapidinho eu fui atendida. Marquei e já no segundo dia eu já vim para a consulta. Foi bem rápido. Você gostou do atendimento? Muito, muito. São bem atenciosos eles. Tassiana também buscou atendimento na clínica médica do centro universitário. No público simplesmente a gente não conseguiu. Não conseguimos na rede pública, não. Aí você procurou um... Aí eu liguei aqui e com dois dias ele já está sendo atendido agora. Graças a Deus, né? Tchau.